O que você está fazendo aqui, Moisés? Implorando. Tentando fazer alguma coisa pra que tenha um bom senso e viver tenha um pior. Já dissemos tudo o que havia pra ser dito. Não, não disse. Nós já nos amamos tanto, vivemos tanta coisa. Nós três éramos inseparáveis, lembra? Eu não quero que vocês sofram. Agora saia, Moisés. Vai embora. Olá, você confere agora o resumo do capítulo dessa sexta-feira, 1º de outubro, da novela Os Dez Mandamentos. O capítulo anterior terminou Moisés entrando no quarto de Nefertari. E no capítulo de hoje, Moisés avisa a rainha que se o faraó não libertar o povo hebreu, a Menhotep pagará com a vida, deixando a rainha aterrorizada. E Kenny alerta Caroma sobre o mal que ainda está por vir. E Kenny tenta acalmar Caroma depois da notícia. Enquanto tenta fazer com que Nefertari convença o marido, eles são surpreendidos com a chegada de Ramsés. Moisés implora que Ramsés deixe o povo partir. E com profunda tristeza, ele afirma que não quer que eles sofram. O faraó não se sensibiliza com as palavras do libertador e avisa que já tomou a decisão. E ordena que Moisés deixe o palácio. Antes de sair, Moisés olha para Nefertari e fala que sente muito. Assustada, a rainha abraça o amado de Pitá. Baquemute diz que o rei deseja falar com Enquene. Mequetre mente para Thaís, ao dizer que conseguiu alimento com o mercador. Moisés chega em casa e conta como foi o encontro com o soberano egípcio. Ele avisa que Deus ceifará todos os primogênitos. O libertador pede para os familiares reunirem os hebreus na casa de Joquebede. Ramsés se reúne com Enquene e Baquemute e diz que estão em guerra. Nefertari desabafa com Pazé sobre o aviso de Moisés. O libertador conta sobre a praga da morte dos primogênitos Arão. Simute procura por alimento na cozinha do palácio. O faraó se surpreende ao ouvir Pazé dizendo que Tuia e Seiti perderam um filho antes de terem Ramsés. Sem deixar o filho desconfiar de nada, Nefertari pede um abraço para Menhotep. Deus fala com Moisés e Arão e dá as instruções e diz que todos precisarão matar um cordeiro para proteger o primogênito. Joquebede explica a vontade de Deus com a última praga. Nefertari se decepciona ao saber que Ramsés não quis ouvir Pazé. Moisés explica como os outros hebreus farão para proteger seus primogênitos. Ele diz que deverão passar o sangue do cordeiro morto nas portas de suas casas. Pazé volta para sua sala e começa a mexer em alguns frascos. Moisés orienta os hebreus para se protegerem da última praga. Nefertari e Ramsés conversam sobre Moisés e acabam discutindo. Nefertari colocam o sonífero na bebida do rei e o faraó adormece. Nefertari se certifica que ele está dormindo e deixa o quarto. A rainha se encontra com Pazé e Kenicaroma no corredor do palácio. A rainha se encontra com Pazé e Kenicaroma no corredor do rei e o faraó adormece. A rainha se encontra com Pazé e Kenicaroma no corredor do rei e o faraó adormece.